E aí pessoal, mais um vídeo que gravei dentro do aeroporto internacional de El Salvador. Eu acabei chegando lá pela manhã em torno das mais ou menos 7 horas, 7 horas da manhã. E tive que ficar mais ou menos 8 horas dentro do aeroporto entre uma conexão e a outra, né? Pois eu tinha vindo do Washington DC, eu cheguei aqui em El Salvador. E meu próximo voo seria pra Lima no Peru, que só partia... Partia lá por umas 2 ou 3 horas da tarde, né? Então eu fiquei assim com muito tempo sobrando, eu fiquei passeando dentro do aeroporto. Conheci todos os cantos, todas as lojas, terminal. Fiz um almoço, acho que na Subway, um sanduíche simples. E aproveitei pra registrar as imagens, conforme eu estou mostrando pra vocês, né? Então, o aeroporto, conforme o último vídeo, ele também é um dos hubs da companhia aérea Avianca. Mas eu notei que... Existiam, assim, muitas aeronaves da Avianca, da Latam, da Lã, que também faz parte do grupo da Latam. Eu vi também da Peruvian, também eu vi bastante. E algumas da Copa, da Copa Airlines. Então, eu vi basicamente essas 4 companhias que frequentavam bastante este aeroporto. E vocês estão vendo aí na frente uma aeronave, né? Da empresa Copa Airlines. Então, aqui eu consegui, pelo menos, um lugar bem bacana pra registrar as imagens. Tanto é que as imagens assim ficou bem legal. Eu realmente consegui encontrar um bom ponto. Aí, depois, também ficava meio ruim eu ficar somente num canto. Vai que as pessoas... A segurança, ele fique meio que desconfiado, sei lá. Aí, eu fiquei variando de várias posições dentro do aeroporto. Pra tentar registrar novas imagens. E aqui é um... Um bi-motor, né? Um bi-motor, né? Um bi-motor. Que acabei registrando também as imagens. Então, o aeroporto, assim, tinha até que um tamanho considerável. Eu acho que tinha dois terminais, se eu não me engano. Não sei. E após eu chegar aqui no aeroporto, você faz uma coisa básica, né? Que faz o raio-x novamente pra você poder embarcar novamente na aeronave. Mas algo simples. Não foi necessário fazer a imigração porque eu estava na mesma companhia aérea. Então, apenas fiquei dentro do terminal de embarque. Mais uma imagem que eu consegui registrar dentro do aeroporto. E os próximos, assim, eu fiquei na área de passageiros. Então, por aqui, assim, não deu pra registrar boas imagens, né? Mas, pelo menos, dava pra ver um pouco a movimentação das aeronaves. E dos caminhões que operavam dentro do terminal. É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Fiquem com o restinho das... Desse esporer. Deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Se recomenda a os senhores pasajeros passar os controles com a devida anticipação a fim de evitar demoras em saída dos voos. Se recomenda a os senhores pasajeros passar os controles com a devida anticipação a fim de evitar demoras em saída dos voos. E a fim de evitar demoras em saída dos voos. Se recomenda a os senhores pasajeros passar os controles com a devida anticipação a fim de evitar demoras em saída dos voos. Se recomenda a os senhores pasajeros passar os controles com a devida anticipação a fim de evitar demoras em saída dos voos. Se recomenda a os senhores pasajeros e se recomenda a os senhores pasajeros que o devida não sejam em saída dos voos. Se recomenda a os senhores pasajeros e se recomenda a os senhores pasajeros. Se recomenda a os senhores pasajeros e se recomenda a os senhores pasajeros e se recomenda a os senhores pasajeros Tchau, tchau. 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 Tchau.